O governo do estado decretou luta oficial de três dias pela morte do político Marco Tebaldi. Além de ex-prefeito de Joinville, ele era uma figura pública bastante conhecida e muito querida na região norte. Desde o começo da manhã de hoje, o dia foi marcado por despedidas. Familiares, amigos e admiradores do gaúcho que fez da maior cidade do estado, sua base política, vieram dizer adeus. Tebaldi lutava contra um câncer no pâncreas há dois anos. Apesar da condição médica ter piorado nos últimos dias, sendo obrigado a ficar no isolamento, Tebaldi se mostrava esperançoso, segundo os amigos. É interessante que mesmo as pessoas que estavam no seu redor, que conheciam a gravidade da doença dele, parece que ele estava mais acalmando as pessoas em volta do que recebendo a calma daquelas pessoas que estavam ali visitando. Então, ele foi um bravo, foi um gigante, foi um guerreiro que lutou até o último dia. Às cinco e meia da tarde, o corpo de Tebaldi chegou ao cemitério municipal da cidade. O cortejo foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Marco Tebaldi tinha 61 anos e foi enterrado na tarde dessa segunda-feira aqui no cemitério municipal de Joinville. Marco Tebaldi foi sepultado ao lado do também ex-prefeito Luiz Henrique da Silveira. Tebaldi deixa a companheira, três filhos e um neto.